Quem passa a noite pela rua Dr. Francisco Faria Lobato, no centro da cidade, percebe que faltam pontos de iluminação pública. A troca de três lâmpadas queimadas foi solicitada ao Departamento Municipal de Eletricidade no fim do ano passado. Esses três pontos são desde dezembro. Ligamos, só que nunca gerou protocolo. Apenas informamos e eles iam tomar as providências. Além da iluminação precária, as calçadas oferecem riscos aos hóspedes e aos usuários da via. E as irregularidades surgiram no local após as obras da Gasmig. As calçadas estão ficando com piso irregular e o público maior dos hotéis são seis hotéis só nessa rua. É tudo terceira idade. Os proprietários de seis hotéis aqui da rua Dr. Francisco Faria Lobato, no centro, estão preocupados com a falta de alguns pontos de iluminação na rua. O problema se agrava após as 23 horas, quando os estabelecimentos apagam as luzes. Nós acompanhamos o funcionário em mais uma tentativa de resolução do problema. Por telefone, ele explicou o motivo de mais uma ligação à atendente da DME Distribuição. A gente está desde dezembro com o problema em três pontos de luz, que está sem... três postos que estão sem lâmpada, estão sem luz, estão queimadas. A gente já solicitou anteriormente. Com mais este protocolo de atendimento, ele espera que a solicitação seja atendida o mais rápido possível. De acordo com o protocolo, em 48 horas seriam tomadas providências, que faz agora as 48 horas. Acabei de ligar de novo, entrei em contato com o DME, eles falaram que vão tomar providências. Isso a gente já vem pedindo já faz semanas e não está tendo um resultado. Obrigado.